Vocês sabiam que todas as redes sociais funcionam com algoritmos? Que quanto mais a gente curte, mais a gente comenta a postagem da nossa colega, mais ela vai aparecer pra gente? E aquilo vai ficar uma bola de neve e sempre as mesmas pessoas vão aparecer pra você e sempre as mesmas pessoas vão curtir o teu trabalho e vai ficar naquela bolha, naquela bolha e aí você não consegue expandir o seu trabalho como profissional. Isso funciona tanto pro Facebook quanto pra Instagram e pra fanpage. Eu já falei aqui um pouquinho sobre a fanpage, já falei sobre como divulgar, já coloquei vários vídeos dando dicas e hoje eu vou falar especificamente sobre os anúncios pagos. Então como a gente faz pra divulgar o nosso trabalho, se vale a pena pagar ou não. No começo ali, quando eu comecei a pensar nisso, como que eu faço pra fazer, como que eu faço pra divulgar melhor o meu trabalho, será que tem alguma técnica, tem algum segredo, tem um jeitinho melhor pra se fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar, procurar, me interessar. E eu descobri que tinha um jeito fácil, fácil, né? E que não precisava pagar. Por quê? Porque todo o nosso investimento que a gente foi fazer é de tempo. E o nosso tempo, quando a gente é artesã e mãe e empresária e um monte de coisa junto ao mesmo tempo, o nosso tempo é muito escasso. Então a gente acaba não fazendo porque vai tomar um tempo que a gente tem muito precioso e a gente acaba pagando de uma coisa que a gente poderia fazer sem pagar. Então esse jeito de fazer sem pagar se chama orgânico. A gente vai organicamente, a gente mesmo, colocando a divulgação no nosso perfil pessoal, a gente vai divulgando no nosso Instagram, a gente mesmo que vai fazendo isso de maneira que não precise pagar. Tem muitas dicas de divulgar em grupo, divulgar pra mães, divulgar dentro do teu perfil, fazer o teu perfil ser não só pessoal, mas também profissional, colocar o mínimo possível de coisas pessoais ali e fazer o teu perfil vender por você. Além das tuas fotos bem feitas, você aparecer com o teu produto, você mostrar o teu andamento do teu trabalho, mostrar o teu ateliê, um pedacinho ali do teu cantinho pra que as pessoas cheguem e se sintam acolhidas ali por aquele trabalho, se sintam envolvidas. Você tem que envolver o teu cliente de uma maneira que ele queira comprar o teu produto. À primeira vista, você vai atrair artesãs pro teu perfil. Por quê? Quem que curte foto de andamento de trabalho, geralmente é artesã. Quando a gente mostra algum produto que a gente tá usando, que a gente mostra um jeito de fazer, a cliente, ela é curiosa, fala assim, olha, ela tá fazendo, mas não se interessa com essa produção. Quem se interessa pela produção é artesã. Então, saber que em dado momento você vai trazer também artesãs e saber lidar com isso, tá? Se você quer ir pra esse lado, né, de dar aula, de divulgar produto, tudo bem. Tudo bem, é uma escolha tua. Mas pra vender o seu produto pra cliente final, cliente que quer comprar porque tá grávida, que quer enfeitar o quarto, ou porque, né, sei lá, o produto que você vende, enfim, é... Saber que tipo de postagem você vai fazer pra atrair ela. O movimento do seu perfil é muito importante, porque esse movimentar de conversar, né, embaixo de uma postagem que você faz e tem muito movimento, você responder todos, mesmo que seja um bom dia, né, com uma peça que você tem ali postado, vai movimentar e acaba chegando em alguma cliente. Então, colocar sempre postagens, fazer pequenos vídeos, mostrar ali um pouquinho do teu ateliê, talvez fazer uma live, e as lives hoje em dia trazem muito, né, muito retorno. O Facebook também tem agora os stories, que acaba indo lá no Messenger, não sei por que a pessoa tem que fazer isso, a pessoa vai lá no Messenger responder os teus stories. Enfim. E o Instagram, né, que funciona quase como o Facebook. E como que você traz pessoas pra acompanhar o teu trabalho? Você comentar, você curtir, você ir atrás, seguir as pessoas no Instagram, no caso, no Facebook é a mesma coisa, né? Estar lá o tempo todo, né, gradativamente, o dia inteiro a gente tem que fazer isso. No começo, pra gente fazer o nosso trabalho dar certo, é assim, é o dia inteiro. Você tem que fazer pelo menos três postagens, de manhã, de tarde e de noite, ver o horário que você tá tendo mais retorno, ver se você não tá tendo retorno, por que que você não tá tendo retorno, o que que tá acontecendo, o que que eu posso mexer, o que que eu posso mudar. Sempre no Instagram também, fazer uma descrição bacana, as pessoas leem, elas gostam de se envolver com a tua história, contar por que que tá acontecendo aquilo, contar por que que você tá postando aquela foto, e encher de hashtag. Hashtag tem a ver com o seu trabalho, que tragam clientes, tá? Que é, esse é o nosso objetivo. E aí, a gente vê que não tem retorno, e a gente quer um retorno, a gente quer cliente, a gente quer vender, e a gente vai pagar. Tem que saber o anúncio certo que você vai fazer, você vai pensar direitinho a imagem que você vai usar, você vai pensar direitinho a descrição que você vai usar, as escritas, né? Quais as palavras certas, existem palavras pra você colocar, que vai atrair a tua cliente, que vai trazer pessoas novas pro teu perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook, e saber qual público que você tá atingindo, lá na hora de fazer o anúncio, você pensar quais são. No Instagram, tem, a gente coloca o nosso perfil como profissional, né? Tem lá uma opção de transformar o teu perfil como profissional, e você acaba tendo esse retorno ali, numa parte lá que tem de visualização de dados, que você consegue ver quem te segue, o público, na fanpage também tem essa possibilidade de você ver, a idade do teu público, onde mora, se é homem ou mulher, né? E todas essas coisas a gente precisa saber, pra saber na hora de colocar o anúncio pago, pra gente não perder dinheiro. Tá, eu investi 20 reais lá. Desses 20 reais, quantas clientes eu trouxe nesse meu anúncio? Dessas clientes que eu trouxe, eu tenho que fazer uma análise, não é só jogar o anúncio lá e pronto, deixar lá jogado. É o analisar depois. Valeu a pena? Por quê? Eu trouxe uma cliente com 20 reais, então essa cliente me custou 20 reais. Tá valendo a pena? Quanto que ela comprou? Será que eu tô tendo lucro ou não? E continuar assim. E analisando, porque se custar muito mais caro você comprar a cliente, então faça no orgânico, porque daí acaba não tendo o retorno que a gente quer. Um tempo atrás eu investi bastante na minha fanpage, ela trouxe um retorno muito bom pra mim, trouxe bastante cliente e hoje em dia não uso mais a fanpage, mas estou fazendo testes. Então, como a fanpage lá tá tendo pouco retorno, eu tô investindo pouco lá. No computador, se eu for fazer uma postagem no computador, não aparece quase nada. Uso o celular. Não sei por quê. Quando coloco postagem no celular, dá mais retorno pra mim. Agora, eu incluí a loja, a fanpage no meu Instagram. Então, todas as postagens do Instagram, eu tô compartilhando na fanpage. Tá tendo um retorno muito bom. 40 curtidas. Pra mim, já tá ótimo. Pra quem tinha 3 curtidas, 40 já é ótimo, é um bom retorno. Tô tendo cliente por lá? Não. Na fanpage eu não tenho mais cliente, porque eu deixei muito tempo sem usar. Então, tem que ficar usando o tempo todo, ficar pagando. É uma energia que a gente dispende muito grande. Pra isso dar certo. Se você quer fazer isso dar certo, Então, vá atrás, procure. Eu não pagaria uma postagem hoje na fanpage, porque pra mim não vale a pena. Não pagaria divulgação no Eloset, né? Que é um outro lado, mas porque eu acho que também se perde ali muito. Eu tô testando ainda postagens pagas no Instagram em alguns dias determinados, pra eu ver esse meu retorno. A primeira vez que eu fiz o anúncio pago no Instagram, eu não tive muito retorno. Eu tive retorno mais fazendo orgânico, sem pagar, em um determinado dia, em um determinado horário, que eu já sei que funciona pra mim. E isso me trouxe muito mais volume de cliente, gente lá no meu perfil, do que pago. Então, agora eu tô testando em outros dias que me dá um volume muito grande, se vale a pena. No Instagram também eu acho que não vale a pena. O que vale a pena? Fazer os stories, mostrar ali que você tá sempre, você comentar as postagens das colegas, das mães que fazem festa, ou das pessoas que estão com o perfil bem cheio. Você fazer um comentário, você está sempre presente, curtir, compartilhar, comentar, curtir, compartilhar, comentar. Essas coisas que vai movimentando, isso que traz retorno. Pra mim, hoje, pessoalmente, o anúncio pago não vale a pena, mas eu ainda estou investindo em testes, pra ver se eu mudo de ideia. E sempre juntar o Instagram com o Facebook, Facebook com o YouTube, e sempre estar ali em todos os canais possíveis, WhatsApp também, pra você buscar um retorno e investir em seu tempo. Se você não tem dinheiro pra pagar um anúncio, é melhor investir seu tempo, que isso traz um retorno indescritível, assim. Que vale todo o tempo que você dedica ali, pra você alavancar o teu trabalho. Então, trabalha 4 horas, 4 horas na internet divulgando. Você trabalha 6 horas, 6 horas na internet divulgando, tá? Eu vou deixar nos cards os vídeos que eu já fiz falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham refletido aí comigo. Digam pra mim se vocês já fizeram anúncio, se valeu a pena, porque pra mim não tive retorno. Mas contem aí, quem sabe vocês tenham uma história de sucesso diferente da minha, né? E se precisarem de ajuda, podem me chamar, deixem aí nos comentários, que eu sempre estou lendo. Se quiserem outro tipo de vídeo, com outro tipo de tema, deixem aí também pra mim nos comentários, que me ajuda bastante a ter ideias novas pros vídeos que eu estou fazendo, porque tem gente que gosta que eu fale, que eu ponha dicas, não só que eu faço os passo a passo, né? Tento atender uma e outra dentro do meu possível. E espero vocês no próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau.